Música Muito obrigado, muito obrigado, feliz noite, feliz dia, feliz tarde, feliz tudo, né? Muito obrigado, bem-vindos a Centionei, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o programa Jornada da Vida recebe uma pessoa fantástica, também maravilhosa, que a sua vida é dedicada ao bem da humanidade. Dia e noite se dedicando para o bem da humanidade. É feliz por ter conhecido a Centionei, se curou da depressão, né? E graças ao ensinamento da Centionei, hoje ela diz para o mundo inteiro, como eu sou feliz. Professora Mineko Hirashima, tudo bem? Muito obrigado. Quantos anos de Centionei, professora? Olha, desde meus 11 anos de idade, eu já tive o privilégio de encontrar o ensinamento da Centionei, através da escola de preparatória para as noivas em Maringá, para poder cursar o ginásio, meu pai deixou internado nessa escola. Em japonês fala, Maringa Kateiko Meorio, que significa alojamento de luz. E aí a professora sempre dizia sobre gratidão aos pais. E com meus 11 anos de idade, já tive esse contato teórico. No momento era teoria, porque com 11 anos de idade, ainda não tinha aquela muita prática. E assim foi o começo da Centionei. E depois que a senhora saiu desse alojamento, que na verdade a senhora usava alojamento, digamos assim, mas para estudar no colégio. Sim. Quando a senhora saiu de lá, continuou indo nas reuniões da Centionei ou não? Não, porque meu pai morava no sítio. E aí quando eu saí de 11 anos, 4 anos fiquei lá, foi uma época maravilhosa, porque é a época de adolescência. E é a época que realmente meu pai teve muito cuidado. E eu tenho muita gratidão ao meu papai, meus pais, meus irmãos, que pagaram durante 4 anos a mensalidade. Que na época não era fácil deixar 4 anos. Mas ele teve muito amor. E eu sou muito feliz e tenho muita gratidão aos pais até hoje. E eu lembro do meu pai. E eu todos os dias agradeço ao meu pai e minha mãe. Por tudo que ele deixou. E depois eu fui para sítio. Aí meu pai era daquele tipo de pai que falava que mulher não precisa trabalhar fora. E ele dizia assim que mulher não foi feita para trabalhar fora. Então eu ficava lá no sítio e eu falei, eu posso ser professora primária? Aí meu pai falou assim, professora? Sim. Aí ele foi lá na prefeitura de Marialva, que é distrito, eu morava no distrito de Marialva, estado de Paraná. E eu fui professora durante 4 anos. Desde meus 17 anos até 19 anos. E aos 20 eu me casei. Sobretudo, professor, aqui o Hirashima, né? Muito obrigada. Eu que tive sorte, sensei, porque ele foi muito maravilhoso. É verdade. Então logo a senhora se casou, eu soube que o teu marido, professor da sentioneia, predetor da sentioneia, aqui o Hirashima na época, vocês foram para fazer um trabalho para a sentioneia lá em Brasília, é isso, né? Foi. E aí, aos 20 anos eu me casei, e aí, depois de 1976, já estava com 4 anos de casado, e eu já estava com 3 filhos, sensei. 3 filhos que digo, o meu filho mais velho, Celso, estava com 3 anos e meio. E a minha segunda filha, a minha filha, estava engatinhando. E eu estava grávida do terceiro, que é o César. E eu fui com 20 anos, na cidade que nem conhecia, e meu marido foi com um contrato de 2 anos, para ficar lá para a formação do, divulgar para os brasileiros, o ensinamento da sentioneia, em Brasília. E nessa época, a senhora estava lá, a senhora ficava, o professor Akio Hirashima, a gente fala professor por respeito, o predetor Akio Hirashima, ele saía para fazer esse trabalho, a senhora ficava dentro do apartamento? Sim. Meu marido, como ele foi transferido para Brasília, e ele, na época, não falava muito bem português. Eu sei que para ele foi um desafio ir para Brasília. Aí, nós fomos com a mudança, com grávida, e fomos para morar no templo lá de Brasília. Chegando lá, meu marido viu que não estava assim, apropriado para moradia. Aí, o professor, que hoje eu tenho muita gratidão, para o eleitor Júlio Icuno, ele cedeu um apartamento funcional, que ele morava sozinho, e ele falou, pode ficar morando na minha casa, até vocês conseguirem uma residência. Aí, meu marido, então, eu, com dois filhos, grávida, eu fui pedir morar com ele no apartamento com meu marido. Mas, os meus filhos, sabe como que é? Dois filhos, parece que ficava fazendo muita bagunça na casa do professor, e eu me sentia, assim, que estava incomodando, mas grávida. E eu fui em julho de 76. Em outubro, meu filho nasceu. Então, até a época que eu estava de resguardo após o parto, eu estava morando na casa do professor de favor. Ele fez um grande favor. Então, eu sentia muito, assim, meu marido dedicando de corpo e alma para o Saint-Noé. E eu sentia, assim, com dois anos eu vou embora para São Paulo mesmo, então, eu não preciso ficar fazendo amizade, né? E fiquei, só o meu mundo era o apartamento. Aí, com isso, depois de meio ano, aí mudamos para um apartamento, e continuei sendo mãe e meu marido dedicando totalmente para a Saint-Noé. Aí, eu sentia, realmente, um pouco de solidão, por não conhecer ninguém. Mas, na época, eu queria pedir orientação pessoal, mas eu não podia falar com ninguém, porque meu marido, ele era professor, e eu ficava falando que eu tinha alguma insatisfação de algo. eu parecia que eu estava, assim, maculando a imagem dele. Então, eu não tinha com quem pedir orientação, e fiquei no silêncio, no silêncio. E o meu mundo não vivia plenamente o agora, porque com dois anos eu vou embora, né? Aí, eu fiquei depressiva, pós-parto. Fiquei com depressão, sensei. E aí, o que a Saint-Noé ajudou a senhora a sair dessa depressão? Foi o seguinte, sempre Deus escreve certo por linhas tortas. Eu precisava passar por essa experiência de depressão, porque a sensação de depressão é assim, a gente não quer saber, assim, quer ficar só sentado, no vida confortável. Aí, o professor disse assim, quem tem depressão, o segredo é TBC. A forma é TBC. TBC? É. E tem bastante pessoas hoje, professora, que vivem um momento depressivo, né? É. E tem gente que chega ao extremo de querer acabar com a própria vida por causa disso, né? Mas aí, a fórmula para acabar com a depressão é a TBC. Sim. É isso? É. TBC. Aí, o professor falou, eu ouvi palestra alguma vez assim, TBC, o que quer dizer TBC? Ele falou, tirar o bumbum da cadeira. Aí, isso foi, né? Uma fórmula assim. Aí, eu falei, ah, importante eu sair e fazer caminhada. Aos poucos, fui divulgando a Sei Tionoe para as vizinhanças, fazendo amizade. E quando, eu sou muito de fazer amizade. Então, estar trancado dentro do apartamento era sufocante. Então, hoje, eu vi que realmente eu sou uma pessoa de comunicar, sabe? Então, eu sou muito feliz agora. Mas aquela fase acabou, sensei. E o que que significou para a senhora aquela frase, de uma maneira que o projetor colocou, né? Tirar esse bumbum da cadeira. O que que passou pela cabeça da senhora? Ah, mas foi realmente, assim, foi uma coisa muito sábio, o professor fala isso. Porque eu não tinha vontade de fazer nada, né? Eu ficava assim, daqui dois anos eu vou embora. Então, meu marido falava, vamos comprar alguma coisa dentro de casa? Eu falei, não, não precisa comprar nada. Porque quanto mais você compra alguma coisa, tem mais coisa para levar para São Paulo. Aí, eu não deixava ele comprar nada, né? Ainda bem que, mesmo eu falando que não quero nada, eu achei que, quando a mulher rejeita, muitas vezes o marido compra para outra mulher, né? Mas, não, ele sempre quis agradar, né? Comprar as coisas para mim. Mas eu falei, não, não quero, não. Porque daqui dois anos a gente vai embora. Então, eu não vivia plenamente, nem recebia o amor dele. Aí, através da palestra, sempre eu gosto de ouvir muitas palestras. Aí, ouvindo palestras, assim, não, você tem que receber esse amor do marido. Aí, quando ele falava que quer comprar alguma coisa, eu falei assim, muito obrigada. A partir desse momento, eu comecei a receber, a sentir o amor do meu marido, sabe? Mas, antes de sentir que, nessa época da depressão, eu achava que meu marido só dedicava para a sentindo e eu ficava abandonada, os filhos ficavam abandonados, negativamente, né? Então, isso que deixou eu depressiva. Mas, meu marido foi muito amoroso. E eu agradeço até hoje. Ele está no mundo espiritual. Esse ano vai completar seis anos. Mas, eu sempre tenho certeza que ele está orientando a minha vida. Muito obrigado. É esse TBC, né? Citado aí pela diretora Hirashima, Tirar o Bumbum da Cadeira. O professor Massaro Daringuti, ele fala no livro Dinamiza a Sua Capacidade, que nós nascemos nesse mundo para ser útil, para servir, né? Para colaborar com a humanidade, colaborar com o meio ambiente, colaborar com todos os seres vivos, para que todos prosperemos juntos, né? Então, essa é a nossa missão aqui. Essa fica uma lição para todos nós, ainda mais. E que estamos aqui, não só para receber, mas para doar, para ajudar, colaborar. E quem acaba doando, colaborando, também recebe, né, professora? Muito. Recebe muito. Hoje, eu tenho quatro filhos, o meu filho mais velho vai completar 50 anos, e a segunda tem 46 anos, e o menino, César, tem 45, e a caçula, 44. E três netas. A mais velha, a neta mais velha, está com 28 anos. E a outra está com oito anos, e a mais nova está com quatro anos, que vai completar agora. E essa de 28 anos, ela formou na USP, enfermeira. E logo que formou, já foi, está trabalhando no Albert Einstein. Então, ela está muito feliz. Muito feliz. Que benção. Muito obrigado. A senhora citou os filhos, né? A Cintiune também nos ajuda muito na educação dos filhos. Eu creio que para a senhora também serviu muito, né? O ensinamento da Cintiune na educação dos filhos, né, professora? Foi muito. Porque como eu fui educada no sistema de alojamento, internato, e eu cresci um pouco assim, sistemática, eu posso dizer que eu era muito quadrada. Aí eu não conseguia ver a individualidade de cada criança. Porque o meu filho mais velho, os quatro filhos são superdiferentes. E eu achava que tudo queria enquadrar no meu sistema. Então, aí, quando eu fui na reunião das mães, a professora Midori Kaduaki, que eu tenho muita admiração, ela disse assim, a Cintiune ensina que temos a educação formal e informal. E a educação informal é mais importante do que a forma. Aí que eu comecei a refletir. Aí eu comecei a soltar as crianças. Mas não enquadrar no meu estilo. Muitas das vezes os pais querem que os filhos sejam assim, 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 porque também vejam os filhos não assim, né? E a Cintiune fala, se você quer assim, veja seus filhos assim, não é? Sim, é. Então, eu acho que eu sofria por não conseguir enquadrar eles, porque a gente não consegue mudar o outro, né? Eu queria mudar os meus filhos. Não via ele como o filho, antes de ser o meu filho, ele é filho de Deus. E eu sou somente intermediária a Deus, deu na minha mão para eu, nesse mundo fenomênico, né? Então, eles são maravilhosos filhos de Deus. Maravilhoso. Preitora Mineco Hirashima, a senhora tem muita amizade com o preitor Paulo Fujinaga. Ah, sim. E muitos conhecem o preitor Paulo Fujinaga, eu tenho uma admiração por ele que a senhora nem imagina. Porque dos que eu conheço, é a pessoa que mais se dedicou para divulgar a revista da Seiiti Onoia. Sim. E eu creio que a senhora também o conhece assim, né? Conheço. Ele foi como bolsista no Japão. Meu marido, antes dele, foi como bolsista. Então, ele voltou preletor, dedicado a Seiiti Onoia. Ele divulgava muito, mais de mil revistas, em casa, nas lojas, preceito diário. E um dia, eu vi a palestra dele, e ele estava divulgando a revista na Salão Nobre. E começou a pedir para todos adquirirem a revista. Aí, ele, a revista é dois reais. Aí, um senhor lá, acho que ele estava desempregado, e ele disse assim, e eu, professor, eu estou com dinheiro de passagem de volta. E eu moro em Santana. Se eu comprar essa revista, professor, eu não vou ter dinheiro para passagem. Aí, o professor, com aquela convicção, ele disse, você adquire a revista e vai a pé para Santana. Mas que fé, né? Aí, o senhor lá, adquiriu a revista. Sim, senhor, adquiriu a revista. E logo após, o outro senhor falou assim, olha, eu moro em Santana. A pessoa aí, o rapaz aí, pode me procurar, que eu vou dar carona para ele até Santana. Puxa, ele ficou feliz. E também, eu sou empresário, e eu estou procurando uma pessoa na minha empresa. E eu vou dar emprego para ele. Então, na mesma hora, Deus manifestou através, né? Na, professor, que tem aquela fé. Quando Deus manifesta, tudo é bem, tudo é justiça, tudo é misericórdia. Não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem ser miserável. Assim está escrito no Sutra Sagrada, Silva de Necta da Verdade. É verdade. É do bairro do Jabaquara, onde fica a sede central aqui, na cidade de São Paulo, até o bairro de Santana. Eu não tenho exatamente os quilômetros, mas dá uns 12 quilômetros, 15 quilômetros, mais ou menos, né? Mas aí o professor Paulo Fuginaga, o proetor Paulo Fuginaga, com aquela convicção, né? Não que a pessoa precisava ir a pé, mas quando a pessoa abre o seu coração para fazer o bem, Deus se revela. E foi exatamente com essa convicção que ele disse, né? Compra a revista, vai a pé. Mas quando ele disse isso, já começou a revelação do bem. Foi aí então que o senhor apareceu, e disse, eu moro lá na Santana, e vai comigo. Então, não só a carona, mas o emprego também, né, professor? Sim. Até emprego ele já conseguiu. Olha que bom. E a revista da Sei-Chi-No-Yé, eu me lembro, quando eu comecei a Sei-Chi-No-Yé, as japonesas não conheciam o que estava escrito dentro da revista Acendedor, naquela época. Mas elas adquiriam 100 revistas. E naquela época, as senhoras não tinham emprego, como era dona de casa. E pegava no Ibiúna, quando íamos no Ibiúna, elas diziam assim, eu vou, fazer cota de 100 revistas. E elas adquiriam 100 revistas, e divulgavam nas lojas, na vizinhança, dizendo, esta revista é muito bom, garantido. E assim que muitos só tiveram a privilégia de conhecer a Sei-Chi-No-Yé, né, sensei? É verdade. Bom, para quem está conhecendo a Sei-Chi-No-Yé há pouco tempo, a Sei-Chi-No-Yé publica 13 revistas mensalmente. Uma destinada a um público geral, que tem o nome de fonte de luz da revista. Uma outra que é direcionada mais para o público feminino, chamada Mulher Feliz. E uma mais para o público jovem, chamada Mundo Ideal. E são essas três revistas, que a Sei-Chi-No-Yé publica mensalmente. Uma tiragem hoje de 340 mil exemplares todos os meses, dessas três revistas. E são essas revistas que é um grande veículo de divulgação do ensinamento da Sei-Chi-No-Yé. E quantas pessoas, preitora Mineco, que conheceram a Sei-Chi-No-Yé através de uma revista e hoje é feliz, né? Sim, muitas. Nossa, aí eu ultimamente também, eu percebi que eu também devo divulgar bastante revista. Porque muitas vezes, um preletor ou um divulgador pega a revista, mas deixa para outra pessoa divulgar. Mas a pessoa que divulga, sente aquela felicidade de divulgar, porque entrega em cada pessoa, assim, abençoando. Então, no dia 8 de março, foi dia internacional de mulher. Aí eu peguei as revistas que estavam na regional, porque as senhorinhas não podiam sair, porque são mais de 80 anos. Então, não podia sair. Eu trouxe quase uns 2 mil revistas na minha casa e fui divulgar no metrô, no ponto de ônibus. Mulher feliz, família feliz. Mulher feliz, família feliz. Nossa, 300 livros num dia, a gente divulga lá no metrô Conceição, muito fácil, sensei. As pessoas aceitam, assim. Aceita. Ai, muito obrigada. Senhora, dá mais um? Eu posso levar para a vizinha? Eu falo assim, você leia e divulga para outras pessoas, porque essa revista é luz. Emana luz. Não é uma simples revista, é luz. Aí a turma, muito obrigada, muito obrigada. E eu volto para a eleitora, muito feliz, mas a felicidade, muito grande. Eu, assim, a gente sente que está nas nuvens, porque acho que a gente está com a asa, né? De tanta felicidade. A senhora está aí com o livro Buscando o Amor dos Pais. Sim. O que isso significa? Quando a senhora aprendeu na Seicionei, gratidão aos pais. Esse livro deve ter ajudado a senhora bastante também. Ajudou. Dentro do ensinamento da Seicionei, creio eu que para a senhora, para mim, com certeza, um item que a Seicionei foi tão importante na minha vida, e de milhares e milhares de jovens, pessoas, né? Aqui no Brasil. Sim. Foi essa harmonia entre pais e filhos, né? Sim. Essa... Buscando o Amor dos Pais é um livro que todas... Agora, como está tendo muita separação de casais, e os filhos ficam assim... Sentindo um pouco assim, sem o amor dos pais. E aqui o professor Kamino Kusumoto, que é o autor dessa revista, ele também não conheceu o pai dele. Ele não conheceu o pai dele, que quando ele era criança, a mãe dele também foi órfão cedo, e ela também não conheceu o amor do pai. Então, ela tinha essa karma de que quando nascia filho, o casal separava. Aí, o Kamino Kusumoto sensei também foi que ele, quando ele nasceu, o pai dele foi... desapareceu. E ele nem conhecia o pai dele. Aí, o Kamino Kusumoto sensei, ele perguntava, como é que é meu pai? Aí, a mãe dizia assim, seu pai era um cara muito esquisito, ele tinha rosto de bolinho amassado. Bolinho amassado. Então, quando ele via a pessoa com cara assim chata, com bola amassada, ele pensava, será que aquele é meu pai? Será que ele é meu pai? Mas, através da Sei Tion No Ye, ele foi para o seminário e conseguiu perdoar, agradecer o padrasto, que o padrasto, na verdade, é o vizinho, que antes, quando ele mudou na casa, a mãe dele falou assim, cuidado com esse vizinho, ele tem rosto de bandido. E quando, depois de alguns meses, ele viu que a barriga da mamãe está crescendo, e era o filho do vizinho, que ele tinha medo do vizinho, que tinha rosto de bandido. Aí, ele não conseguia agradecer esse padrasto. Mas, quando ele foi para o seminário, através da gratidão aos pais, primeiro ele conseguiu agradecer o padrasto. Mas, o pai verdadeiro dele, ele não conseguia perdoar. Mas, depois que ele foi várias vezes no seminário, ele chegou ao momento de que ele começou a querer conhecer o pai. E, no momento, ele teve, quando ele quis conhecer o pai, o pai falecia, fazia alguns meses que ele tinha falecido, e ele conseguiu conversar com a madrasta. E, no começo, a madrasta falou assim, acho que você está enganado, porque o meu marido não é esse tipo de pessoa que você está falando. Mas, ele falou assim, posso colocar um incenso no oratório? Aí, a madrasta falou assim, pode sim. Quando ele colocou o incenso lá no pai padrasta, o pai verdadeiro que já tinha ido para o mundo espiritual, a mãe ficou assim, a madrasta falou assim, senta aqui, vamos tomar chá. E ficou madrugada, até madrugada, conversando com essa madrasta. E a madrasta disse assim, você é filho verdadeiro do Kamino sensei, porque você é igualzinho seu pai. E, nisso, harmonizou. E foi o que ele conseguiu, realmente, do mundo espiritual, o pai verdadeiro, abraçou o filho, Kamino Kusumoto. E hoje, ele fala que ele nasceu para, aqui eu vou ler um trecho, que está escrito assim, que nasceu como um filho rebelde, malvado, mas, para ele conhecer a Seychonoye, Deus fez esse caminho para ele despertar e tirar aquela karmas, transcender as karmas. E com ele, ele concebeu o filho e as karmas passadas foram extintas. Exatamente. Você falou que ali é um pedaço, um trecho do livro? É, então, no momento, aqui está escrito, eu fora escolhido por Deus para representar nesta vida o papel de mal filho. Era plano de Deus que esse seu filho fosse encaminhado a um seminário da Seychonoye para ser orientado e salvo por ele. Até então, eu achava que tinha escolhido a Seychonoye para solucionar os diversos problemas com que me deparava na vida. Isto é, eu pensava que tivesse escolhido o caminho de Deus, mas, na verdade, foram Deus que me escolheram. E ao despertar para o fato de que eu era escolhido por Deus para cumprir determinada missão, senti no auge a alegria de ter reconhecido esse ensinamento. Maravilhoso. Então, eu também sinto que Deus escolheu a minha vida para conhecer a Seychonoye. Não é a gente que escolhe ele que escolhe a gente, né? Verdade. Que benção. Então, todos os adeptos da Seychonoye, predetoras, predetores, divulgadoras, divulgadores, líderes, foram escolhidos por Deus para estar neste caminho de luz, para iluminar o caminho das outras pessoas também, né, predetora? Com certeza, sensei. Eu tenho certeza absoluta que realmente a minha vida foi rodeada com tantas pessoas maravilhosas, tudo enviado por Deus, né? O professor Enio sensei também, maravilhoso. Nossa, ele tem muitos livros que eu leio muito livro do senhor também. Maravilhoso, sensei. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora ter vindo aqui no programa Jornada da Vida. Eu não sabia, por exemplo, que se ela tinha sido depressiva em um período da vida, que a Seychonoye curou essa depressão. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também a se curarem da depressão e de outros tipos de doença, né? Sim. E eu sei o quanto hoje o ensinamento da Seychonoye, ele é benéfico na vida da pessoa que conhece e pratica, né? Sim. Parabéns à dedicação da senhora, o amor da senhora, né? E essa vivência aí é tão esplendorosa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E sempre juntos aqui no Jornada da Vida, por favor, divulgue bastante aí através das redes sociais que você participa, os links dos programas da Seychonoye, inclusive do Jornada da Vida. Eu gostaria também de fazer um convite para você. A Seychonoye voltou com as atividades presenciais, como muitos já sabem, né? Mas muitos ainda não sabem. Então tem os domingos da Seychonoye, das nove às onze da manhã, em todas as sedes da Seychonoye, praticamente já estão sendo realizadas as atividades presenciais. Então procure, por favor, aí na sua cidade ou através do site da Seychonoye, os locais de reuniões da Seychonoye. Para quem mora aqui no bairro do Jambaquara, em São Paulo, nós temos aqui na sede central, no bairro aqui do Jambaquara, Estação Conceição, ou Estação Jambaquara, a sede nacional da Seychonoye do Brasil, a sede central da Seychonoye do Brasil, onde você então pode também fazer com que a sua família participe dos domingos da Seychonoye. Muito obrigado, que Deus abençoe e que sejamos felizes sempre. Muito, muito obrigado. Música Os seminários presenciais já estão de volta nas academias da Seychonoye de todo o Brasil. São eventos em que treinamos o nosso espírito para avançar na direção da luz, através de uma programação baseada no viver da Seychonoye. Vamos participar! Confira e anote os seminários do mês de maio de 2022. Seminário Geral de Gratidão aos Pais. Seminário da Cura Divina. Seminário A Chave da Vida Feliz. Seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Seminário de Orações. E Seminário da Provisão Infinita. Para ver as informações de cada um e fazer a inscrição, acompanhe no portal sni.org.br Lá você vai encontrar a página de cada seminário na guia dos eventos. Pode também entrar em contato com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11-5014-2217 ou o e-mail seminarios-sni.org.br Até lá! Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto